Olha o prejuízo, olha o prejuízo, opa, surge o Xiu, no caminho do monstro, Ronsoma, eu falava, ele acabou com o Dienbrose, acabou com o Seth Rollins semana passada, agora tem a companhia do Roman Reigns, ele vai para cima do Roman Reigns que é o inimigo número 1, tenta jogar contra o painel eletrônico, Ambrose, Seth Rollins, mais uma vez, Strowman, os 3 integrantes do Xiu passando trabalho contra ele, Spear, tremendo Spear de Roman Reigns, tem mais hein, eles vão, o Buker, saiu correndo, terminou caindo ali, na pressa de fugir do caminho, Assustaram o Michael Cole, o Buker Tio, o Corey Graves, trazem o Strowman, 3 contra 1, para termos uma ideia do tamanho do Strowman, Colocam lá em cima, e lá vem, nossa, mesa, vem abaixo, Powerbomb triplo do Xiu, O que é que é isso, o Shield?